Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje, resenha de base boa, bonita e barata. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu achei da base Panda Collection da Jasmine. Eles intitulam ela como base líquida mate pop, não sei porquê do pop. Eu não encontrei nenhum post oficial da marca pra ler mais sobre a base, pra ver quais as promessas, não encontrei nada disso. Eu vi algumas lojinhas intitulando a base como cobertura alta, mas aqui na embalagem tá informando que é pra aplicar na pele limpa, com pincel próprio ou esponja, para atingir um acabamento natural, né? Então, eu não acho que cobertura alta seja um acabamento natural, né? Eu acredito que tem mais a ver com uma cobertura de leve pra média e é isso que essa base entrega. Não tem também no Instagram da Jasmine nenhum post informando que eles têm essa base. Eu só encontrei foto de lojinha, foto de pessoas que resenharam o produto, mas da marca mesmo não tem. Jasmine amada, uma base boa dessa, como pode vocês não indicarem? Então, bora lá. A marca intitula ela como base mate. Eu achei que ela é um mate confortável, não fica esturricada também, não fica 100% mate e ela precisa sim de pó pra selar, porque senão ela vai transferir muito. Inclusive, na primeira vez que eu testei ela, vou deixar o vídeo linkado aqui se vocês ainda não viram, eu selei ela somente com pó compacto usando pincel e não achei que ficou do jeito que eu gosto. Depois eu usei ela com bastante pó solto mesmo, do jeito que eu gosto e a pele ficou um chuchu e ela durou muito, ficou muito mais bonita e parou de acumular. Então, ela precisa sim ser selada. Vem 30ml, eu paguei R$10,00, gente. R$10,00 eu vou deixar aqui pra vocês no box de informação a lojinha que eu comprei. Ela não tem cheiro e um ponto positivo pra marca, eles têm 8 cores pra essa base. Pra início é uma coisa muito boa, mas eu não sei se eles pretendem melhorar essa gama de cores aí, eu acredito que não, porque como eu falei lá no Instagram da marca, nem tem foto da base, eles nem divulgam a base, então eles não devem melhorar essas cores não, deviam, porque a base é boa. Por outro lado, tem cores que dá pra fazer misturinha assim, que dá pra usar um clareador, um escurecedor, se você não encontrar sua cor exata, pela qualidade que essa base entrega aí, por eu ter comprado ela R$10,00, e se eu não tivesse achado a minha cor exata, eu acho sim que valeria a pena comprar duas pra misturar. A embalagem é uma coisa fofa, né, parece um produto de skincare coreano, olha só, tem um pandinha, uma gracinha. A minha cor é 01, eu amei ela ter essa pontinha aqui, ó, na abisnada, já falei que ela não tem cheiro, né, e eu vou mostrar aqui pra vocês a consistência. Ela não escorre, mas ela também não chega a ser um mousse, sabe? Fica nesse meio termo aí. Vou passar aqui um pouquinho mais, já estou com a pele limpa e hidratada, meu skincare todo feitinho, porque pra mim, se a base não funcionar em cima dos produtos que eu passo antes, não resolve, não quero. A base tem que aguentar uma boa preparação de pele, senão não dá. De início, a cor assusta um pouco, parece que ela tá muito clara, mas depois que ela seca, ela meio que se adapta ao meu tom, então essa cor deu super certo pra mim, e eu também achei que depois que ela seca e dá uma meio que escurecidinha, não chega a oxidar, mas ela se adapta melhor ao tom, eu senti que a cobertura dela também diminuiu um pouco, você acha que ela é uma cobertura alta enquanto ela tá molhada, mas não é. Vou passar aqui na minha olheira, hoje eu tô com uma olheira maravilhosa pra testar a base. Olha só, esse tom deu extremamente certo pra mim, ó. Hoje não tem como gravar sem as luzes, tá, gente? Eu não gosto de fazer resenha de base com essa luz ligada, mas o problema é que hoje aqui tá muito nublado, então, se não for assim, não tem como. Eu ainda consigo ver minhas pintinhas aqui, ó, mas ela tem sim uma cobertura boa e ela, além de acrescentar camada, ela acrescenta cobertura, então tem como chegar na cobertura alta com ela, sim. Não achei que fica tão bonita igual ela fica com uma camada mais fina. No dia a dia, por exemplo, eu ainda passo bem menos base do que isso. Ela fica extremamente bonita em foto e em vídeo, gente. E eu gosto muito de fazer uma comparação pra vocês, meio com a base da Ruby Rose, porque, querendo ou não, das baratinhas, a Ruby Rose é a mais conhecida, a mais falada, tá? Das três que a Ruby Rose tem, o acabamento dessa aqui, da Jasmine, me lembrou a Fuse, que é a minha preferida, e eu gostei demais. Vou usar um pincel agora pra fazer a aplicação do outro lado. Ela tem uma espalhabilidade com o pincel muito parecida com a outra da Playboy que eu testei, que eu também vou trazer resenha pra vocês. A impressão que dá é que ela vai secar rápido, como se o pincel desse umas agarradinhas, mas aí você toca na base e a base não tá seca. Ou seja, ela dá a impressão de início que ela vai ser difícil de espalhar, mas ela não é, e não é também o tipo de base que eu preciso da esponja pra dar acabamento nela, tá? Essa aqui, ó, ela fica beleza só com o pincel também. Eu vou espalhar um pouquinho mais aqui, ó, na área do corretivo, só pra vocês verem como que ela acrescenta a camada, tá? E vou espalhar com a esponja. A esponja, ela encaixa melhor nos olhos, né? O pincel, enfio o pincel no olho, mas o corretivo não esfuma direito, eu não gosto. Pra mim, desse jeito aqui, a área do corretivo está perfeita, cobrou totalmente a minha olheira. Não achei que preciso de passar um corretivo aqui em cima. E como eu falei, ela acrescenta a camada legal, então ela não arranca a base de baixo, ela não abre buraco, ela não fica diferença na pele, entre a camada que já estava seca e a molhada que você coloca por cima. Esfuma super bem, eu só não usei o pincel aqui porque eu não gosto, principalmente numa segunda camada, eu acho que a esponjinha faz o trabalho muito melhor. Além dela acrescentar essa camada legal, ela também acrescenta a cobertura, porque não adianta nada você colocar produto em cima de produto e a cobertura não melhorar. Então, achei show nesse ponto. E mesmo com a segunda camada de produto, eu não achei que ela fica grosseira, então gostei também desse aspecto, mas ao mesmo tempo ela fica acumulando. Eu tenho outras bases que eu consigo passar a base, passar o corretivo, aí eu começo a fazer o contorno, blush, iluminador, aquela preparação de pele que vocês já sabem, pra depois eu vim com o pó solto e a base não fica acumulando, essa fica. Você tem que ir passando a esponjinha assim, ó, pra ela parar de acumular aqui na região dos olhos. Ou então, pra ela não se mover, você primeiro põe o pó aqui, pra depois ir fazer o restante da pele. Pele finalizada, como eu falei pra vocês, ela precisa de pó pra ficar quietinha no lugar, pra não se mover. Se você tem linhas finas aqui abaixo dos olhos, te aconselho a selar super bem, pra base não mover, não ficar acumulando nas linhas. Fora isso, eu achei ela belíssima, ela fica linda em foto e vídeo, eu tô amando. Se você encontrar a sua cor nas oito cores que a marca fez, e você gosta do acabamento da base Fuse da Ruby Rose, tenho certeza que você vai gostar dessa. A duração na minha pele, inclusive, foi praticamente a mesma. Eu fico mais de quatro horas com a base, assim, perfeita no lugar, sem acumular, sem abrir buraco. Depois dessas quatro horas e que começa a aparecer a oleosidade na minha pele, mas nada que um pozinho não resolva, e ela demora pra sair, viu? Pra sair mesmo, pra chegar a abrir buraco, ela demora. Então é isso, essa foi a minha experiência com a base Panda Collection da Jasmine. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais duas bases babadeiras pra trazer pra vocês, bases já aprovadas, que eu tô amando, e de 10 reais também, igual essa. Aproveita pra me contar qual a base baratinha que você tá amando no momento. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.